Salve, salve heróis, Dom Leão, mais uma vez, canal Kingdom E dessa vez, trazendo pra vocês mais um videozinho de Ragnarok Mobile aqui no canal Dessa vez, pra falar sobre a Rollerblade, né? Ou como ficou aqui no jogo, R-Blade Que é o nosso clã secundário aqui do canal, né? Que a gente tinha feito pra o pessoal poder acumular doações Pela máquina ser mais barata e coisa e tal O pessoal poder doar mais fácil, certo? Só que assim, ela anda meio paradinha, né? Mas, quem quiser, tá aberto aí E a gente vai lançar um projetinho novo aí pra ela agora Que, simplesmente, é o projeto do Rodas Valkyries Por quê? Assim, a gente tá com uma... A gente tem agora o Rodas Valkyries de modo único, né? Só que ele varia de canal pra canal, né? Dentre os finais Então, qual é a ideia? Utilizar a Rollerblade Pra gente conseguir Simplesmente Poder fazer transições Por exemplo, essa semana Eu já fiz aqui, né? E lá na Rollercoaster O nosso... Os nossos MVPs 1 e 2 Olha, vou entrar aqui Tô com um pare, né? Tô com um pare Nossos MVPs 1 e 2 Era Um... Um... Um GTB Nesse espaço aqui era um GTB Aqui é um DV-Ling E no espaço aqui embaixo Era um Anubis E aqui é uma Flor do Luar Sendo que assim O que que difere dos dois clãs? O canal É... A Rollercoaster fica no final 2 E a Rollerblade tá no final 3 Porém, a gente poderia mudar ela de lugar Como que a gente poderia mudar? Que absurdo é esse de mudar de lugar Um clã? É, bem Se você nunca trabalhou com liderança de clã O seu clã, ele pode ser movido Se você também nunca Participou de um clã que seja competitivo também Porque vira e mexe Clãs competitivos trocam de... De canais, né? Então, vou mostrar aqui pra vocês Como é que funciona isso E a ideia é justamente essa É... Se você tem um char secundário Que... Tem força pra matar... MVPs Até um nível médio Um nível razoável, assim É... Matar MVP's Que sejam Por exemplo Até a Flor do Lua Aqui Até o... O Archi Hero Eu acho que até a Flor do Lua Eu acho que o Archi Hero Já entra na... Na outra divisão Já entra no... No nível 3 Acho que do Archi Hero pra cima É no nível 3 É... É... Então assim Se você tem Condição de matar esse tipo de MVP Com o seu char secundário É... A Rollerblade tá aí aberta pra você E aí o que que... Como é que isso vai funcionar Olha, a gente tem 164 Impérios doados Até então Na história do clã É... Uma coisa que a gente Que eu vou pedir, assim A ajuda do pessoal É justamente fazer doações de império Ó Vou doar mais um aqui A gente vai ganhar mais um império Lá no... No nosso baúzinho E o que que isso impacta? O que que isso vai impactar? Né? Se eu chegar nesse cara aqui E mandar... Movimentar Eu posso escolher o canal que eu quero Mudar o clã E simplesmente eu tenho que pagar 20 impérios E muda depois de 2 horas Ou seja Qual é o plano? É... Eu queria ter Pessoas Que tenham clãs no final 1 2 3 Quer dizer No 2 eu já sou, né? Que a Rollerblade é no 2 A Rollercoaster, quer dizer Mas assim No 1 No 3 Até o final 0 Então Que o pessoal Na segunda-feira No seu char principal No seu clã Chegasse E falasse No grupo do Discord Ou no grupo do WhatsApp Mandasse assim Dom Esses são os MVPs Que eu tenho Os 5 MVPs Que estão Na... Eu não preciso nem saber os 5 Mas assim Pelo menos os 3 primeiros O 1 O 2 Que são os que normalmente A gente vai querer mesmo E o 3 Dependendo do nível Que ele seja É... Passou esses 3 Falou lá Dom São esses 3 Aqui no final 1 São esses 3 No final 4 São esses 3 No final 8 Eu simplesmente Vou juntar ali Com a galera E falar Qual que vocês acham melhor E aí a gente Simplesmente vai gastar 20 impérios E transferir A guild Para um servidor Naquela semana Ao qual vocês Com o char secundário Vocês Possam fazer Aqueles 2 MVPs E na guild De vocês Ou até os 3 E na guild De vocês Vocês fazem Os mais fortes Por exemplo Nessa semana Como eu falei Eu fiz o Deviling E a Flor do Luar Aqui Na Rollerblade Eu fiz até em live Mostrando para o pessoal E Por outro lado Eu fiz os outros 3 Na Rollercoaster Como é o char principal Aliás Eu acabei dropando Até Dois olhos Do mesmo Do mesmo Orc Do Orc Caramba Como é que é Do Lord Orc O Orc Lord O Senhor dos Orcs Então assim Foi interessante Porque eu consegui Dropar umas coisinhas Da Flor do Luar Foi bacana Consegui E Consegui dropar coisinhas Também Lá no No outro char Então Essa é a jogada É A gente dá uma Vida Nova Aqui na Na Rollercoaster Tá Ah tá A gente está construindo O bar ainda Ok Nem sabia Que a gente estava Nem lembrava Que a gente estava Construindo o bar Vamos lá Eita Eita Pelo menos Isso aqui sobe Até que rapidinho Então vai doando E vai subindo Também Mas o negócio É justamente Quem vier Quem gostar Dessa ideia Desse projeto Sempre tentar Chegar aqui E olhar Se tem Imperium Para doar Se tiver Espaço Para doar Imperium Só fazer A doação Que a gente Já Já consegue Ir Mantendo Né Porque a gente Como eu falei A gente vai precisar De 20 por semana E assim Gostaria muito Que a gente Tivesse as pessoas Também Para passar Essa informação Do que tem Nos seus Respectivos Clans Por semana Também E Eu pretendo Voltar A tentar Dominar Um castelo Assim Com a Rollerblade Para pelo menos Quem não pode Logar E coisa e tal Poder ir ganhando Os baúzinhos De guerra Né Como eu Vinha fazendo Antigamente Então É isso Gente Eu espero Que vocês Tenham gostado Da ideia Que apoiem O Projeto Também Que o objetivo É ajudar Todo mundo Então Tipo Aqui vai ser Assim como O clã Principal É um clã Do canal Mas assim A gente faz Mais atividades É Ajuda o pessoal Mesmo Coisa e tal Aqui É alguma coisa Mais autônoma Mas É Para vocês Também Poderem Ser beneficiados Tipo Não Por uma Ajuda direta Né Como Um auxílio Para fazer Um roll Das valquírias Em par E coisa e tal Mas Pelo menos Conseguir Poder Tentar dropar Itens É Mais rentáveis Para você Põe Põe Imagina Você Chegar Numa semana Olhar E ter Sei lá Um Drake E um Freone Na Num determinado Canal E E todos Outros Canais Estão Com Coisinhas Mais ou Menos Pô Você Não Vai Querer Fazer Um Drake Com Freone Para Tentar Dropar As Coisinhas Deles Dropar Uns itens Do Do Drake Um Negócio Do Talvez Mais Luvas Do Freone Pô Vai Que Tem A Mesma Sorte Que Eu Tive Essa Semana No Orc Dropar Dois Do Mesmo Item Pô O Zack Falou Comigo Que Dropou Um Olho De Doloran Fazendo Essa Semana Lá Na Guild Ontem Ajudando Na No Hall Das Valkyrias O Pessoal Que Estava Prestando Fazer Mais Um Outro Menino Lá Dropou Também Um Olho De Doloran Então Assim Não Tá Difícil Né Não Tá Difícil Pessoal Conseguindo Dropar Até Que Bastante E Eu Dropei Dois Do Mesmo MVP Mandei Até Print No Grupo Do Whatsapp Estão Aqui Os Dois Tentando Vender Mas Ninguém Compre Mas Tá Tô Tentando Vender Essas Coisinhas Essas Começaram A Desquentar De Novo Que Beleza Então É Isso Gente Essa Ideia Queria Passar Isso Aí Agora Em Víde Para Vocês Para Poder Ficar Registrado Direitinho Para A gente Poder Realmente Resolver As Coisas Se Ajudar Cada Vez Mais Se Desenvolver Né Já Que A Economia Desse Jogo Tá Ficando Um Tanto Quanto Fora De Controle Em Alguns Determinados Itens Né Então Fazer Dinheiro Se Faz Necessário Bem Galera Espero Que Vocês Tenham Gostado Da Ideia Tenham Gostado Do Vídeo Valeu Abraço A Todos E Eu Fui Tchau Tchau